Olha só gente, a Jovem Pan tá contratando aí comentaristas e apresentadores para o novo canal, a TV Jovem Pan News ou Jovem Pan News ou News Jovem Pan, ninguém sabe qual vai ser o seu nome, mas a Jovem Pan contratou aí Jovem Pan News É verdade, mas estão contratando aí jornalistas, comentaristas aí para o novo canal da TV Jovem Pan que aliás o Pânico voltou nessa segunda-feira com o cenário... Sim, com o antigo cenário que eles estavam Eles estavam no anterior lá que eles começaram, agora depois de tanto tempo voltaram para o anterior por técnico tecnológico Mudaram os ângulos lá, teve um ângulo que não deu errado, mas vamos lá, a gente tá lá Mas vamos aqui com a notícia, a TV Jovem Pan contratou quatro experientes profissionais que vão atuar no Jornal da Manhã Canal de Notícias e, peraí, vai atuar no Jornal da Manhã, Canal de Notícias, que é um programa E programa três em um, são eles o José Carlos Bernardi, Bruna Torlai, Elisângela Carneiro e Maicon Mendes O anúncio da chegada dos jornalistas ao grupo de rádio e fusão foi feito na manhã desta terça-feira de 29 As novas contratações são reforços para a rádio e também para o futuro canal de televisão da Jovem Pan Que contará com notícias 24 horas A bancada do Jornal da Manhã, da primeira edição da Jovem Pan Já conta com participação do jornalista e comentário do José Carlos Bernardi Com análise das notícias mais importantes que serão destaque ao longo do dia O profissional deu início à sua carreira há 36 anos na RBS TV em Santa Maria Em São Paulo já teve expressivas passagens pelas redações do SBT, Rede TV e Rede Alespe Bernardi soma sua experiência de profissional de jornal de maior audiência no horário do país Das 6 até as 10 e também já é confirmado na grada do novo canal de notícias do grupo Abre aspas do convite de entregar a equipe do Jornal da Manhã, primeira edição De fazer parte de um time que comandará o novo canal de notícias 24 me deixa muito honrado Comentou aí o colaborador Entre as novas contratações destaca-se também para a chegada da jornalista Bruna Torlai Que além de atuar como apresentadora no canal de notícias Demissora participará também como comentarista do Trem em Um Que vai ao ar de segunda a sexta às 5 da tarde até as 18 Torlai fará análise das principais notícias no dia sobre política, economia, cultura e comportamento A jornalista é graduada e mestre em filosofia pela Unicamp Em Campinas também mestre em políticas culturais pela Université Paris de Theron Hum, olha aí, isso daí é internacional Abre aspas, além de fazer parte do novo canal de notícias Integrará a equipe do programa 3 em 1 Em uma grande oportunidade profissional de atuar jornalisticamente em minha área acadêmica Comenta aí a jornalista Juntando-se ainda ao time de repórteres do canal de notícias Elisângela Carreira Carreira Com 14 anos de experiência Ela já foi da Bande Editora-chefe do jornal do Bande Cidade Repórter do Brasil Gente Passagens pelo SBT Recorre ao lado de apresentadores como Luiz Bat A jornalista O jornalista Michael Mendes É natural de Belo Horizonte Passou por todas as emissoras de TV da sua cidade natal Atuou também em rádio E editor-chefe do jornal esportivo Além de comandar a área de comunicação Algumas empresas privadas E em São Paulo Foi repórter de vários jornais da Bande Incluindo programas esportivos Tá aí a notícia completa e longa do TV Pop Tá certo? Tá aí a TV Jovem Pan SA É a rede Jovem Pan-Americana de comunicação Investindo num novo canal de notícias Que eu acho que não vai ser bem o canal de notícias Porque vai ter pânico Vai ter outros programas também Que não é muito jornalístico Mas tá aí notícia do TV Pop Que eu acho que o nome do canal da Jovem Pan Devia ser a TV Jovem Pan Mas você não se completa o TV Pop